Olá, meu nome é Maria Adna, sou professora de Petwork, bolsas e bonecas. Sou proprietária do ateliê Maria Adna, que fica na Avenida dos Carinazes, 739 Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou ensinar uma bolsa bem facinha pra você, pra você fazer VaptVup, vender, ganhar dinheiro, e até mesmo fazer uma pra você usar no dia a dia. A nossa aula de hoje vai ser essa bolsinha aqui, bem fácil. Então eu usei ferragens pra valorizar a peça e usei também a camussa, né? Então eu usei uma cor bem contrastante, né, pra valorizar o meu tecido, que eu adorei essa estampa, ela é bem alegre. E você pode fazer com o tecido que você tiver aí na sua casa, ou no seu ateliêzinho, aquele cantinho que a gente tira pra fazer o ateliê da gente, né? A ateliê dos sonhos. Então é isso, vamos à nossa aula de hoje. E pra fazer essa peça eu cortei a alça, duas vezes, né, que eu vou colocar um regulador. Então eu dividi a alça ao meio e fiz o acabamento. Ao meio não, né, eu tirei aqui 35 centímetros. E essa tem 75. Tenho duas alcinhas pra eu colocar nas laterais, e duas argolas, e vou colocar zíper também. Então essa peça é bem fácil, é uma bolsa pra usar no dia a dia. Aqui eu vou fazer um bolso na frente. Então eu tenho aqui esse tecido que eu cortei pro bolso. E nesse tecido do bolso, eu vou colocar forro. E nesse daqui eu vou colocar um tecidinho menor do que esse daqui. Então é este, eu vou costurar direito com direito. Vou passar uma costura pra eu unir, pra eu formar aqui o corpo da bolsa. Aqui eu não falei. Esse daqui é o feltro estruturado grosso. E esse tecido azul é o velboa. Então eu coloquei o azul marinho, pra eu fazer direito com esse, pra dar um pra frente. E aqui eu vou preparar um bolso que vem aqui na frente. Agora eu vou preparar o bolso. Vou costurar também direito com direito. E aqui eu fiz um pequeno pé de galinha. Então eu vou também passar uma costurinha. Do outro lado a mesma coisa. Então eu fiz esse pequeno pé de galinha aqui. Se eu quiser eu posso fazer no forro. Se não, não. Mas eu vou fazer pra ficar bem bonitinho por dentro do tecido do forro também. Traz o forro pro direito e passo uma costurinha. Então aqui está pronto o bolso de fora da minha bolsinha. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Com o tecido das costas. Esse daqui é o meu tecido das costas. Eu fiz ele de uma cor só. Então aqui no meu molde eu fiz esse pezinho de galinha. E vou riscar. Quando eu fiz aquela costurinha, eu já tinha riscado no meu tecido do corpo. Então eu vou riscar nesse também, pra não correr o risco de ficar diferente. Pra quando eu fechar esse bolso aqui, essa costura encontrar. Então, vou trazer direito com direito. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um alfinete em cima do risco e sair do outro lado. Transfiro o alfinete pra outro lado e vou fazer uma costura aqui em cima. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Agora eu vou fazer a mesma costurinha que eu fiz com a parte da frente, que vai ser o bolso. Agora aqui eu vou marcar o meio e vou fazer um pique. Do outro lado a mesma coisa. Meio e um pique. Então está pronto esse lado. Agora vamos pra parte do zíper. Aqui eu posso colocar um zíper que passa em toda a volta, como eu posso colocar um zíper que acaba aqui, que finaliza aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui dois centímetros. Do outro lado eu fiz a mesma coisa. Aqui eu vou tirar um zíper um pouco maior e vou marcar o meio. Só que aqui eu não preciso marcar meio. Se eu marcar o meio do zíper e meio do tecido, esse meio e meio, com este acabamento aqui. Mas como eu não preciso de um acabamento no começo e no final, só preciso do começo, então eu vou passar uma costura pra partir dos dois centímetros que eu fiz. E vou parar também nos dois centímetros antes do final do zíper. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar dois centímetros e dois. Então aqui eu já preguei o zíper. Agora eu vou colocar o tecido do forro. Eu deixei dois centímetros sem a costura de onde eu marquei. Agora eu venho com o tecido do forro. Eu cortei duas vezes pro forro da bolsa. Aí o que eu faço com esse zíper que eu deixei solto? Eu jogo essa pontinha pequena para cima, vou alfinetar e vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo, só que o contrário. Eu vou levar ela para baixo e vou alfinetar e vou passar uma costura reta aqui. Passei uma costura reta, então esse final do zíper, esse começo do zíper ficou embutido para baixo e o final do zíper ficou com a ponta para cima. Vou fazer o mesmo com o outro lado. O pedacinho que ficou no começo do zíper vem para fora dos dois tecidos. Então eu coloquei ele para cima da boca da bolsa. A pontinha ficou virada para cima. E eu vou prender com o alfinete para quando eu passar a costura ele não correr, ficar diferente do outro lado. E aqui eu vou passar uma costura novamente como eu fiz do outro lado. Em seguida eu já posso pespontar ou pespontar no final. Então aqui na minha bolsinha já está pronto o forro, o corpo, a parte de trás e a parte da frente. Já está em forro dos três. Agora eu venho com o bolsinho. Esse bolso eu vou encaixar aqui dentro. Então esse tecido do forro vai fazer parte da frente da bolsa. Então o que eu vou fechar? Eu só vou fechar esses dois. E vou deixar esse para trás, este com este, porque esse aqui é o tecido do corpo. Esse sem o feltrinho grosso faz parte do corpo da bolsa, a parte da frente. Aí o que eu faço? Meio. Posso também fazer aquela costurinha do pé de galinha. Do outro lado. Agora eu vou colocar direito com direito e aqui eu já posso colocar todo mundo junto. Só que aqui eu quero colocar uma etiquetinha, eu quero colocar uma plaquinha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar agora, porque eu vou precisar desse tecido. A não ser que eu ponha aqui em cima, mas aqui em cima eu acho que não vai ficar legal. Então eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocar bem no meio. Como ela é uma placa grande, vai dar a impressão que é um fecho. Vou marcar o meizinho, como eu já tinha feito. E vou colocar um alfinete. Então eu vou colocar mais um pouco mais acima, para dar a impressão que eu tenho um fecho nessa bolsa. Então eu corto as duas peças, o feltro estruturado com o tecido, que encaixa essa pecinha. Então aqui só abri. E aqui a plaquinha já está prontinha. Então o tecido do forro vai cobrir. Se você não quer que essa placa, esse metal, fique em contato com o seu tecido, você pode colocar aqui uma proteção. Assim ela não vai espregar o tecido com o tempo, né? Se começa a esfregar muito a mão aqui, do que você vai usar o bolso, vai marcando o tecido do forro. Então você pode proteger o tecido do forro com outro tecidinho. Agora que eu vou costurar o bolso, vou tirar o alfinete e vou prender essas três peças. Mas se eu falar, eu estou com o tempo esgotado, né? Preciso ser mais rápida com essas peças, porque essa peça é uma peça de encomenda. Então o que eu já posso fazer? Vou alfinetar todo mundo junto, vou transferir esses alfinetes que eu coloquei por dentro. Eu vou tirar e vou colocar no avesso, lembrando de encontrar sempre as costuras, tem mais alfinete. Por que tirar os alfinetes? Pra quando você fechar a bolsa aqui, desvirar, você não se furar. Aqui também. Então eu vou alfinetar em toda a volta. E vou fazer a mesma coisa com o tecido do forro. Aqui o que eu quero o alfinete? Aqui como eu quero o zíper com essa ponta para fora e eu preciso que a ponta fique para fora. Então eu levo as duas pontas do zíper para dentro. E vou fechar também esse tecido do forro. Tudo junto. E vou deixar uma abertura na lateral para eu poder desvirar. Na lateral do tecido do forro. Ou no fundo. Onde você quiser deixar, você pode deixar. Aqui eu vou só acertar o outro lado. Porque às vezes a gente costura, uma costura fica mais alta do que a outra. Então aqui você tem que ajustar. Prontinho. Agora eu vou costurar em toda a volta e vou deixar uma abertura do tecido do forro para eu poder desvirar. E em seguida eu já ponho a alça. Então aqui eu fechei em toda a volta. Fechei o corpo do forro também. Está vendo que ela é bem facinha? Agora aqui é só desvirar. Ela está bem encorpada que eu coloquei no feltro estruturado grosso. Mas se você não tiver o feltro grosso, pode usar o feltrinho branco também. Não vai ficar tão estruturada, mas vai ficar boa também. Agora aqui eu falei, mas fiz o negócio erradão. Aqui eu vou desvirar novamente o bolso. Pronto. Trouxe o bolso para o local dele. Aqui as costuras se encontraram. Vou levar o tecido do forro para dentro. Agora eu vou pespontar em toda a volta. Vou tirar o excesso aqui de linha. Vou levar esse tecido aqui para dentro e vou pespontar. Vou passar o cursor para eu só fazer um teste. E agora ainda eu vou colocar as alças. Achei que a minha peça está boa. Eu vou colocar as alças. Aqui eu preparei dois suportes. Eu vou colocar um rebite aqui. Prendendo esse suporte. Mas se você não tiver rebite, você pode também costurar. Colocando o rebite. Eu não posso esquecer de colocar a minha argola. Colocando o rebite, eu vou costurar essa outra alça aqui na argola. Só para dar um charme na minha bolsa. Então, você colocando uma ferragem. Qualquer ferragem que for mais simples na sua peça, você vai valorizar o seu trabalho. Então, eu vou preparar as alças. Para eu mostrar a minha peça finalizada. Então, aqui eu preparei as alças. Coloquei um rebite aqui. Vou tirar aqui as linhas, né? Para dar uma melhorada. E aqui eu costurei entre as argolas e o regulador. Eu passei uma costura prendendo as alças. No final do zíper, ou você pode costurar um tecidinho e levar ela aqui para dentro. Daquele espaço que ficou lá no começo. Ou você pode só colocar um terminal nesse zíper. Aqui no terminal do zíper também é aquele mesmo passo. Ele tem uma aberturinha aqui na parte de baixo. Então, eu encaixo ele aqui no final do zíper. E parafuso. Ele vem um parafusinho que você põe e aperta com a chave, com aquela chavinha Allen. Então, aqui eu levo lá para dentro. E aqui a minha bolsa está prontinha. A ideia de fazer essa emenda na alça, que o tecido importado, ele só tem 1,10 de largura. Então, se você precisa de uma alça, você só tem o tecido à conta de fazer a bolsa. Mas não dá para tirar a alça. Você faz esse passo aqui. Ou você pode costurar ela diretamente aqui nas laterais e usar esse quadrado aqui do regulador para aumentar a alça. Então, você corta o tecido ao meio, usa dois pedaços, né? Para fazer a sua alça. E faz uma alcinha assim, que vai ficar bem engraçadinha, né? E você vai valorizar a peça colocando a ferrade. Então, é isso. A aula de hoje é essa bolsa super fácil. E se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever aqui no meu curso de bolsas. O telefone é 96728865. E você pode se inscrever pelo WhatsApp, mandar mensagem, mandar mensagens, para você ter todas as informações sobre o curso ou até mesmo projetos. E o telefone do ateliê é 11 5042 0145. E para você que mora fora de São Paulo e quer fazer o curso de bolsas, é só mandar uma mensagem. Falando qual o projeto que você quer adquirir, que aqui no ateliê temos todos os projetos dos vídeos do canal do YouTube à venda. Então, se você quer fazer uma bolsa porta marmita, tem o projeto. Se você quer fazer uma sacola para o dia a dia, tem o projeto. Uma bolsa mais equitada, que tenha vivo, alças e ferragens, tem todos esses projetos aqui no ateliê. Tem também as mochilas para a época de escola, que a gente tem filho na escola, começam a ficar desesperados com o material escolar e também as mochilas. Então, tem o projetinho que você vai poder confeccionar não só para o seu filho, como para o sobrinho e até mesmo vender e aumentar a sua renda. Então, é só ligar e adquirir o seu. Um beijo, estou te esperando. Tchau, tchau.